Ações Duma morena Dessas que dão lucro A dessa pra quem pode E sabe jogar Mas o mercado entrou Embaixa Estou sem nada Em caixa já perdi Meu lote Minha morena me Esquecendo não deu Dividendo nem deixou Filhote Comprei na bolsa De amores As ações melhores Que encontrei por lá Ações Duma morena Dessas que dão lucro A dessa pra quem pode E sabe jogar Mas o mercado entrou Embaixa Estou sem nada Em caixa já perdi Meu lote Minha morena me Esquecendo Não deu Dividendo nem deixou Filhote Eu que queria De coração Ganhar um dia Alguma bonificação Bem me dizia Meu corretor A moça é fria É ordinária Ao portador Bem me dizia Meu corretor A moça é fria É ordinária Ao portador A moça é fria 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 É ordinária A moça é fria A moça é fria Doina